Olá, estamos hoje aqui nestas magníficas instalações de Salvador Caetano em Vila Nova de Gaia e é tempo de arrancarmos para a nossa road trip em direção a Paris. Vamos subir aqui pelo norte de Espanha, Santiago Compostela, e depois vamos sempre ali acompanhando aquela zona litoral do norte de Espanha e vamos parar nesta primeira fase em Biarritz, já em França. É tempo de irmos para dentro deste Lexus LC500H, um carro que realiza um compromisso perfeito entre consumos, emissões e performance. Venham daí, venham connosco. A comunidade científica está praticamente toda de acordo de que o aquecimento global se deve a causas humanas e, naturalmente, os veículos automóveis têm responsabilidade nisso. E os governos, as cidades, os construtores de automóveis têm compreendido isso e têm feito o máximo para tentar reduzir as emissões. Ora, a forma mais executível de se alcançarem os tetos que estão estabelecidos é através da eletrificação. É a forma, sem dúvida, mais execuível até em termos financeiros. Existem cinco conceitos de eletrificação, que são o Mild Hybrid de 48V, o Full Hybrid, no qual se integra este Lexus LC500H, o Plug-in Hybrid, os veículos 100% elétricos e também os Full Cell. Amanhã teremos a oportunidade de detalhar cada um destes conceitos e também de explicar porque é que os veículos Full Cell, os veículos a hidrogênio, também estão incluídos neste conceito de eletrificação. Até amanhã!